Hoje é do dia 12h de 12h é? É uma hora que esses cazos de alicotteres vão fazendo uma confusão. É a fim do rumo. É a fim do rumo. É a fim do rumo. É um rendimento vale para todos os países e todas as cidades. Porque os cidadãos da lei é igual para todos. Ascistaremos ao festival das colonninhas em meia-strada. É um alimento. Não se pode deixar... Depois de uma noite, um que faz custodio das colonninhas? É um alimento. 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 É tudo que todas as colonnas forem. as casas populares não são mais populares, parecem, são vendedas, então, cada utente deve andar em meia-strada, se passam tudo. Bem, também, desde o ponto de vista estético, as estradas com todas as estradas, eu imagino, serão como as da Enel, da Dergham. Oi, carasso, para que esculpear agora? Esculpear agora, Raul? Mas não se vê, não é? É um asteroide que está passando, que faz coisas magnéticas. A parte das bordellas, mas não se vê em cazos? A parte da terra, o que é que está acontecendo? A parte da terra, a parte da terra, a parte da terra, a parte da terra e a parte da terra. Nós, gente, hoje, estamos com a província. Por que as províncias, se você vai alçar as províncias. Estão em boas mãos as gerações futuras, como eu falei, eu penso que a liberdade que que nos deixaram abandonados, estamos jogando dia depois dia, hoje é um vantagem de poucos, de muitos, de alguns, amanhã é um vantagem de todos, porque hoje é um te, amanhã é um me, ainda se a me não entra niente, a me será um outro, estamos jogando pela libertad, com os abusos de poder, com os abusos de poder em um campo e em outro, e a nível local, a nível institucional, a nível militar, a nível, estamos jogando na liberdade. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem abusa do poder é o Impes, quem abusa do poder em outros ufficios, mas depois se sabe que é uma ruada, não se pode sempre convidá-la sobre conhecimento, sobre apartenências, porque as apartenências podem variar, não é imudável. Mas os rumores estão no tempo, estão no tempo. a mim.